Olá pessoal, boa tarde! Nossa receitinha básica de hoje, sorvete de ameixa. Super, super fácil de fazer. Eu comprei, gente, mais ou menos 600 gramas de ameixa. Levei ao fogo com uma xícara de chá e meia de açúcar, para que ela desse essa quebrada aqui, não ficasse totalmente crua. E agora eu vou levar no liquidificador. Os ingredientes são basicamente ameixa, que eu levei ao fogo, com uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de chá de creme de leite, o emulsificante e a liga neutra. Então, bora lá? Super, super fácil de fazer e uma delícia para quem gosta de um azedinho doce. O primeiro passo é bater ameixa, tá, gente? Então, eu vou bater essa ameixa. Bom, pessoal, depois de bater bem a ameixa, eu vou acrescentar uma xícara de creme de leite, uma xícara de creme de leite, uma colherzinha de café de liga neutra e uma de emulsificante. Agora, é somente isso, aliás, são esses os ingredientes que vamos usar no sorvete de ameixa. Bom, pessoal, nosso sorvete de ameixa, esse daqui já estava pronto. Eu deixei derreter um pouquinho para vocês verem como que ele fica, ó, cremoso, tá? Ó, gente, e é uma delícia. Agora, eu vou mostrar para vocês, esse daqui é que eu terminei de bater agora. Vou colocar nesse recipiente aqui. Vou levar o freezer e vou tornar a bater. Porque todo sorvete, que é exclusivamente de fruta, que não leva, no caso, a essência, que leva a fruta, é preciso bater duas vezes para que ele fique cremoso. Porque, senão, ele não vai ficar com essa cremosidade assim. Isso aqui, gente, é fruta pura. Então, ele fica numa tonalidade um pouco diferente. Depois, quando você bate a segunda vez, ele já fica com essa tonalidade aqui. E eu já deixei ele ficar assim um pouquinho fora mesmo, para vocês verem como que ele fica cremoso. Gente, não tem nem como não comer um pouquinho. Olha, fica um azedinho doce maravilhoso. Se vocês quiserem acrescentar uma calda, mas eu acho esse sorvete excelente para ser acompanhado com bolo. Então, gente, é isso aí. Sorvete de ameixa, super, super fácil de fazer. Ok? Minha receitinha de hoje para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Então, façam, porque é super fácil de fazer. É só esse processo que eu falei de bater duas vezes, porque sendo fruta, há necessidade de bater para que ele fique cremoso, tá bom? Para que ele fique com essa consistência assim. Ei, meu Deus! Parou, parou, parou. Para que ele fique com essa consistência cremosa, tá? Então, é isso aí, ó. Desculpe pelos erros, pelas falhas, mas faz parte. Gente, é isso aí, ó. Sorvete de ameixa. Tudo de bom, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.